Olá, meu nome é Evelyn e sejam bem-vindos a mais um Agente Responde. E a dúvida de hoje é se existem voos direto para Bonito. E a resposta é sim. Existem aqui em Bonito, DSGOL e Azul. A GOL vem duas vezes na semana, saindo de Congonhas. E a Azul de Campinas, quatro vezes na semana, dependendo da temporada. Às vezes ainda pode diminuir dois dias na baixa temporada e na alta temporada vim com mais sequências de dias para Bonito. E quem não quer descer em Bonito direto, tem o aeroporto de Campo Grande e a gente tem transporte saindo de Campo Grande até Bonito, te deixando na hospedagem. Dúvida respondida e esse foi mais um Agente Responde. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu joinha. É isso.